A humanidade foi dizimada por completo Para manter a ordem e a disciplina desta nova civilização, tenente Kevin Costa Para jurar os óvulos da nova humanidade, a fêmea reprodutora e educadora, a professora K Para levar o rock através dos tempos, Joy Ramon e Vinga Ativa Porque o futuro é gay, que eu sei Desde então, eles viajam pela galáxia para levar o legado da raça humana A bordo da astronave Fudêncio 2000 Episódio de hoje In Your Tits All Liberty Dublado nos estúdios MTV No extinto planeta Terra Pois é, Kudjampoa, anos e anos de inércia, atração, repulsão e gravidade Principalmente muita gravidade Agindo sobre esse corpo E você continua um mulherão Uma lolita Espera um pouco aí Muita calma Quem falou em gravidade? Eu falei em gravidade Senhores, eu descobri uma dieta que levanta as tetas Minha santa puta que pariu Mata que é bicho Cacete, pelancuda Você mexeu de novo no botão da gravidade Eu fiz uma dieta firmezona Dieta? Dieta nada Ela mexeu na gravidade Eu não sabia que dava pra mexer na gravidade Como é que faz? Tem um botão Um maldito botão que controla o equilíbrio gravitacional da nave Mas eu não sei onde fica Mas fala sério Eu não fiquei um lolitão, hein? Tá, vai sonhando É mesmo? E esse espanhol é Jedi dentro dessas calças? Isso aí não é mentira, não Isso é uma ereção involuntária Uma ereção involuntária causada pela falta de gravidade Tudo bem, lindinho Não precisa ficar com vergonha Eu sempre deixei os homens loucos Ah, então deve ser por isso que eu estou desafinando Mas a minha condição peniana não lhe diz respeito, professora Quem que foi o idiota, a bicha doida que tatuou Ramones Na bochecha esquerda da minha bunda? Ai, meu santo Buck Rogers, vocalista do Queen Que foi, viada? Caracas, que peitão, que coisa bela Sei que fez Fez de reta? De reta o cu dela Ela mexeu na gravidade Escuta aqui, professora Cudi A senhora por acaso sabe das consequências de mexer no nosso equilíbrio gravitacional? Como ousa falar assim com a minha princesa Tenente Kevin Costa Princesa? Sim Acho que a falta de gravidade está invertendo a polaridade da libido dele Ah, calem a boca Calem a boca e ajoelhem Ajoelhem aos pés da vossa majestade das tetas cheias Ajoelhem, lua Ajoelhem vocês também, estrelinhas Ajoelhem todas suas bichas Tá vendo? Até viado fica louco comigo Eu enlouqueço os homens Ah, se fosse nos bons tempos da ditadura A gente pegava essas bichonas enlouquecidas Levava tudo para os porões da ditadura Lá a gente aplicava uma massagem bem gotosinha na região do períneo deles Depois, até por uma questão de justiça Deixa eles massagear a gente também Daí tomava um isquinho Ouvia um som Batia um papo Ah, quer saber? Vocês já me terem no meu saco Vou para os meus aposentos Como? Vou ralar a teta Ela vai se aposentar? Não, ela vai para os seus aposentos Os meus aposentos? Cacete, homem Você tá ficando surdo? Mudo? Tá vendo o que vocês fizeram? Vocês não perdem por esperar Quero só ver quando eu deitar minha vingança sobre vocês Bichas! Ela também vai deitar? Vai, vai, vai sim Isso, vai deitar Ai, sabe, Fudêncio? Aquelas tetas escreveram a palavra Remember Na minha parede do coração Mi, mi, mi Mi, mi Você quer mesmo saber qual o meu segredo de conquistador? Mi, mi Só uma palavrinha Saradão, entendeu? Saradão É disso que elas gostam Eu tô ficando louco, porra! Ah! Mi, 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 mi Ah, mi, 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 mi Com esse mi, mi, mi Você nunca vai ficar sarado e bonito Agora vai, vai Bate na minha cara Vai, putão Mi, 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 mi Não acredito! Olha só! É ela, é ela O que eu faço? Fudêncio, o que eu faço? Mi, 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 mi Isso, bicha Azaração na academia Irado Oi, gata E aí? Dando um up nas mamonas? Mamilinho sinistro, hein? Pra ficar com o mamilho bem definido Tem que malhar, né? Mas tá demais, tchê Demais e durinhos! Posso mandar um test drive? Claro! Manda uma direita aqui Bate que nem homem Não! Eu não querer bater Eu quero morar nessas tetas Me deixe ser o seu decote, musa Ah, vê se me erra, ladrão Muito bem, doutor Ramone Obrigado por ter comparecido ao nosso núcleo de resistência aqui na sauna de reuniões Já foi informado da nossa causa? Nós lutamos pelo direito de dar mocha? Não, lutamos pelo nosso direito de ser brocha Já faz mais de oito minutos que deixamos de ser brocha E amanhã é o dia internacional do orgulho brocha E se a gente furasse os olhos pra nunca mais ter qualquer tipo de estímulo sexual através da visão? Excelente ideia! Que tal se eu furar os seus olhos primeiro e depois você furar os meus? Olha, eu tô achando que isso não vai dar certo Bom, então eu furo o seu esquerdo e depois você fura o meu direito Depois a gente pode trocar Bom, pensando bem Já faz tanto tempo que eu não enxergo porra nenhuma mesmo Então é aqui o reduto dos fracotes É aqui que os brochildos se escondem Professor Akut, eu insisto que a senhora restabeleça a gravidade dessa espaçonave Olha, alterar a gravidade é um grande pecado contra Newton e suas leis Caguei pra Newton A senhora por acaso sabe quais são os efeitos colaterais da exposição prolongada à gravidade zero? Escuta, filhote Não sei nem quero saber Eu tô dando fora dessa mirosca Descolei um trampo num bar de topless Bar de topless? Você? Não me faz rir que dói o corpo, cavernoso Quer me convencer que já trabalhou em um bar de topless? E agora? Chora depois, ladrão Pois saiba que nem é a primeira vez Como é que você acha que eu paguei a faculdade? Com datimografia? Não, burro! Eu fiz faculdade em topless Depois fiz pós em lap dance E depois fiz mestrado em polidance Opa, dá licença E aí, brotinha? Veio dar aquela suadinha Treininho intenso Vai uma massagem nas tetinhas Sai da minha bota, viada! Gostosa essa daí, hein? Carnão, bundão, tetona Ela treina comigo Café, almoço e janta Levantar peso sem gravidade Deve facilitar bastante o processo De novo esse papo? Já falei que não alterei porra nenhuma Sou a minha dieta Ah, então prova É, prova Vai, amor Mostra que você não precisa dessas baixarias Pra ser essa florzinha tesudinha Eu? Eu não tenho que provar nada pra ninguém Cacete, se a gente soubesse onde fica esse botão Essas tetas já estariam lambendo o chão Cala a boca, bichas Olha aqui Não mexe nisso Calma, Gotozula Eu vou salvar a sua honra Esse botão nem funciona É só para efeito psicológico Quer ver? Olha só Idiotas, minhas mamas O que vocês estão fazendo com as minhas mamas? Ai, eu não acredito que você mentiu pra mim, princesa Você olhou bem nos fundos dos meus olhos e mentiu para mim Eu acreditei na sinceridade mamária desses olhinhos de mamilas Se tetas podem mentir Poxa, o mundo acabou pra mim Bichas Porra, também não precisa peidar Isso já é apelação Na época da ditadura A gente pegava quem peidava e pe... Professora Cudi Peidar na sauda foi considerado uma falta de etiqueta tão grave quanto peidar no elevador Não sou eu, cacete São eles Mas que coisa interessante Esses mamilos estão peidando Rapaz, é um caso raro de flatulência mamária É, a popularmente conhecida como teta peidorrenta Mas por que comigo? Doutor Ramone, você teria uma explicação? Bom, deixa eu ver Considerando que essas tetas são feitas da mesma matéria-prima com que o petróleo é produzido na natureza Material fóssil Bingo E considerando a elevada variação gravitacional a que fomos submetidos Só posso concluir que essas tetas estão expelindo o gás metano O mesmo gás do peido? Exato O mesmo gás do gás de cozinha Droga! Merda! Bosta! A teta caiu pra você, ladrão Eu tenho cura, doutor Ramone Bom, cura eu acho que não tem Mas com certeza deve haver em algum lugar dessa espaçonave Uma churrasqueira gás louca para ser abamentada Força no mamilo, professora O nosso amor são glândulas mamárias Mamárias, mamárias, mamárias E aí E aí E aí Aplausos